Oi, oi galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo para o canal. E hoje galera, eu estou aqui para fazer, gente, um vídeo de... É... Mostrando... Fazendo um tour pela minha casa no Roblox. No clube Roblox, gente. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Então vamos entrar aqui no clube Roblox. Comecei desenhando hoje. Gente, depois eu vou ver o que é esses dinossauros aqui. Então, vamos lá. Eu vou ser criança. Neste... Olha, gente, minha casa é toda rosa. Rosa, rosa, rosa. E eu quase não comprei nada. Olha minha roupa, gente. E eu tenho a Mila. Vem cá, Mila. Mila, vem cá. Olha, gente, que bonitinha que é a Mila, que eu dei um nome para ela. Mila, é Mila. Legal. Olha, gente. Essa é a minha casa, gente. Olha só. Temos aqui essa prateleira rosinha. Essa luz super rosa. E linda, olha, gente. Vou acender ela. Ó, ela ilumina tudo. Tudo fica rosa. Aqui, gente, temos a salinha. É bem simples, mas eu achei muito bonita. Tem aqui... Eu não gostei dessa televisão que tem esse canal. Tem aqui luzes brancas, galera. Que dá para acender. Olha que lindo. Gente, eu vi esse jogo. Olha que fofinha. Dá para assistir TV. Aqui, gente, tem o banheiro. Olha só que porta linda. Gente, olha só, gente. Dá para lavar a mão. Galera, é muito fofo. Aqui dá para tomar banho. E... Nossa, fica até fumaça. E aqui, gente, dá para usar a privada. Olha, a gente fica flutuando. Mas ok, gente. Aqui, gente, eu não sei... Ah, Mila's Hungry. Então, vou dar comida para ela. Nossa, eu não sabia que fazia isso. Eu tenho comida? O que é comida? Como é que eu sei que eu tenho comida, gente? Que eu sou nova nesse jogo. Food. Eu não tenho nada de comida, gente. Tadinha, vai passar fome. Aqui, café. Café. Café serve? É, eu vou comprar. Nossa, você compra em vez de... Olha aqui. Feed. Isso aqui. Toma. Eita, nós. E... O que que é Katie? O que é Katie? Need Katie. Show them love. Eu não sei o que é isso, gente. Mas ok. Ela é que é Mimi. Tá, gente. É... O banheiro eu já mostrei. Aqui, gente. Temos a luz. Deixa eu acender a luz para vocês verem melhor. Aqui temos a cozinha. Olha que fofinha, gente. Toda rosa. Temos aqui a mesa de restaurante. Restaurante no... De sala de jantar. Vem cá, Mila. Ela tá dormindo. Deixa ela dormir. É... De novo! Quer gastar meu dinheiro inteiro, minha filha? Deixa eu já comprar bastante. Cadê? Eita, a Mila sumiu. Cadê a Mila? Deixa eu ver aqui. Mila. Uma equipe. Equipe. Aê! Mila, eu deixei te alimentar. Toma tudo. Agora, gente. Vamos para o meu quarto. Meu quarto, ele é bem simplesinho. O computador tá voando. Eu sei, gente. Eu que coloquei assim. E achei legal deixar o computador voando. Então, eu deixei. Aqui temos minha cama. Ai, que bonitinha. Temos uma coisa bem legal. E o chão ficou desse jeito, gente. Eu não sei mudar o chão. Então, se alguém souber, coloca aí nos comentários, gente. Vou deixar todas as luzes ligadas. O que é o quê? Deixa eu ver, gente. O que é que... Sei lá. Não entendi o que é para fazer com ela. Mas ok, gente. Vamos sair. Que eu fiz o tour, mas eu também vou mostrar. Vamos cuidar do nosso pet, né? Né, gente? Tem que cuidar. Meu Deus do céu. Dá para pescar, galera. E... Olha a casinha dos outros, gente. Cadê a Mila? A Mila está aqui. O que é isso? Gente, o que é isso aqui na tela? Sei lá. Não entendi ainda esse jogo muito bem. Mas eu sei que eu vou conseguir entender algum dia. E cadê o portal? Portal, portal... Ah, o portal está ali, gente. Aqui, 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 aqui. Sei que é Kari. O que é Kari? Ah, tem um negócio que é Netis. Gente, o que é Netis? A gente podia colocar em português, né? Porque eu não sei falar inglês. Não! Eu não sei falar inglês. É sério. Oh, piquenique. Eu quero. Pegar comida. Nossa, meu Deus. Tem que pagar para pegar uma maçãzinha. Credo, gente. Que paradeiras. Toy Shop. Não quero saber de Toy Shop. Deixa eu ver o que eu tenho de brinquedo. Não tenho nada, mas ok. É... O que é isso? Ai, que massa. Dá para depositar. Vou depositar, vou depositar. Vou depositar. Ah, que massa. Gostei. Vou depositar mais. Vou depositar mais. É... R$100,00 vou depositar. R$100,00 vou depositar. R$100,00 vou depositar. R$103,00. Beleza. Gente, que massa. Gente, que massa. Gostei desse banquinho aí. Deixa eu ver o que é isso também, né? Que eu gosto de ficar sabendo. Que, gente, eu ainda não consegui decorar toda a cidade. O que é isso? Dá para entrar na festa dos outros. Não quero. Não quero, não. O que é isso agora? Gente, eu não estou sabendo de nada. É muito difícil. Descobri, descobri. Vamos, meu povo. Spawn. O que é isso? Olha, eu não sei o que é isso, gente. Ah, para lá. Como é que anda? Para lá, para lá, para cima. Gente, tem que andar. Eita, vai para cima, vai para cima. Eita, vai para lá, vai para lá. Meu Deus, como é que anda com isso? Ali, para cima. Batemos. Gente, como é que anda com isso? Melhor deixar assim, né? Eita. Não, aqui. Jesus amado. Para cá. Eita, sabe? Meu Deus do céu. Aqui, para cima. Para lá, para cá, para cá. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Gente, é só você ir clicando. Meu Deus. Meu Deus. Bá. Gente, como é que eu fiz isso? Meu Deus do céu, gente. Olha só que massa. Adorei esse mini jogo. Mini game. Meu Deus do céu. Muito legal, muito legal, muito legal. Vamos só jogar mais um pouquinho, galera. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Que? Acá não. Eu não gosto de atirar. É sorpreendido. Eu prefiro ficar... Eita, meu Deus. O que é que eu fiz? Ah, meu Deus. Olha, dá para atirar. Mas eu não gosto muito. Não gosto de atirar. Atirar. Atirar mata. Olha, gente. Que massa. Ai, ai. Mas vamos sair desse aqui. Ai, ai, gente. Deixa eu pegar alguma coisa aqui, ó. Para a gente ir desenhando enquanto isso. Ah, pera, pera, pera. Apaga isso. Eita, deixa. Deixa maior. Ai, tá. Ó. Deixa o like. Meu Deus. Você tá com o quê? Você quer o quê? Ah, ela que tá com fome. Vem cá. Come uma maçã. Come, meu neném. Agora, gente. Vamos comprar um... Ah, não. Não dá. Não precisa comprar. É verdade. Vamos lá no pet shop. Que a gente consegue brinquedo de graça. Mas quando você sai do jogo, você não já... Você não fica com ele, não, gente. Você perde ele. Mas ok. Vamos pegar ele aqui. Ah, não. É esse. Pera aí. Olha, que massa. Tudo rosa. Tá, gente. Cadê? Aqui. Vamos pegar esse aqui que parece sei lá o quê. Mas ok. Joga lá. Ó, tem vários brinquedinhos. E vai. Ui. Tá, tira esse negócio. Tira, 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 tira. Tira. Ah, a menina colocou um coelhinho. Que fofo. Pedi ela em trate. Troca, troca, troca comigo. Coloco esse aqui. Eu aceito. E você, menina, aceita? Aceitou? Quem que tem o negócio? Eu tenho um coelhinho. Gente, eu consegui um coelho. Um coelho. Oi. Oi, gatinho. Ah, gatoso. Vamos dar um nome pra ele? Ah, gente. Um desafio pra vocês. Coloquem aí nos comentários. Um nome pra esse coelhinho ou coelhinha, gente. Vocês que escolhem. E o nome que eu gostar mais, eu coloco nele, gente. Então, coloca aí nos comentários, galera. Então, agora vamos pra um lugar bem bonito pra gente conseguir... Ah, aqui, olha. Eita, peraí, gente. Vem pra cá, vem pra cá. Ah, não. Deixa assim. E, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.